A gente vai voltar agora, nesse momento, com o Magão, acompanhando o caso do homicídio. A gente volta pra Magão agora, ô Magão. E aí, Magão? Qual a novidade mais, hein? Cidade em ação. Samuca, Samuca de volta, tá? Eu comecei em off ali com o cunhado, ele não queria aparecer. A gente respeita também, né? Eles temem também pela vida deles. Conversei com o cunhado dele, ele informou que o nome é Dijailson de França Lima. Não tenho muita certeza, mas Dijailson de França Lima, 33 anos. Ele que é de Mari e tava passando um tempo aqui em João Pessoa, né? Perguntei em relação à passagem pela polícia, ele não sabe informar o motivo o qual ele teria sido preso, mas teria saído há três meses, né? Pouco tempo. E era de Mari e a irmã do Dijailson, que mora aqui em João Pessoa. Então, ele estaria passando esse tempo aqui em João Pessoa. Ele disse que foi muito rápido, né? Assim que ele avistou o Dijailson, avistou os dois rapazes, tentou correr, mas ele não conseguiu fugir e os homens pegaram a moto logo em seguida e foram embora, né? Ele falou também que era de costume eles pescarem aqui, muito tranquilo, mas, enfim, aconteceu esse fato, né? Até os amigos também até comentaram ali que ia sair daqui com medo também, temendo pela vida, né? Polícia Civil ainda não chegou, Polícia Militar aqui no local, alguns curiosos aqui, algumas pessoas passam e observam, né? A situação, mas a gente fica no aguardo da Polícia Civil, delegado de plantão, pra tentar colher mais informações. O cunhado ainda não avisou a ninguém da família, né? Ele tá muito atordoado, com medo pela situação. Foi agora, agora há pouco que aconteceu esse homicídio, mas eu fico por aqui, Samuca, pra mais informações, esperar o delegado chegar também. Mas é isso. Pouco tempo saiu da prisão, esses dois homens vieram. Então, possa ser que quando o delegado chegar, vai colher mais informações, saber qual a procedência, pelo fato dele ter sido preso, aí dá pra se basear mais ou menos o que teria acontecido. Mas eu continuo aqui, qualquer mais informações, novas informações, eu volto aí na programação do Cidade em Ação.